Sobre o que você quer conversar? Invasão de privacidade? Você foi no Facebook do meu ex-namorado e perguntou pra ele, o que você pode me falar da Lindsay? Eu sei que namorou com ela e quero saber se eu devo me envolver. Você não quis ficar com ela? Talvez ela seja doida ou só ruim de cama. Engraçado. O Chris disse, cara, ela é legal, só não deu certo. E essa é a melhor parte. Valeu, cara. Tipo, esperar o ônibus, né? Se perder um, vem outro logo depois. Eu tava falando isso pra ele. Tipo, ele deixou vocês... Não deram certo e ele seguiu em frente. Não era sobre você que eu tava falando. Ah, tá. E perguntar se eu sou doida ou ruim de cama também não era sobre mim, né? Não foi isso. Ah, vai se f***. Isso foi... Tipo... Pra quebrar o gelo. Eu quis dizer que... Isso não foi uma pergunta de verdade. O Scott mandou mensagem pra um ex-namorado meu de seis anos atrás fazendo perguntas totalmente erradas. E isso não é legal. Não é saudável. E não é uma coisa que eu vou tolerar pra sempre. Você é paranoico e fica fazendo essas m****s, querendo m****der o tempo todo. Eu sou paranoico só pra entender por que que escolheu estar aqui comigo. É só isso que eu quero saber. Tá, me fala o que você acha. Vai, eu tô curiosa. Pra ter um bom lugar pra sua filha viver, pra ter um estilo de vida bom pra você e... E... Acho que tanto faz ser eu ou o outro fulano qualquer. Ou ciclano, sei lá. Eu acho que pra você isso tanto faz. Eu acho isso. E o seu motivo? Eu escolhi ficar com você porque eu quero ter... Quero ter uma relação a longo prazo. E você é muito... Muito bonita. E isso é demais. Porém... Não é só isso que importa pra mim. Eu quero que você fique. Claro, se você quiser ficar aqui. Acontece que você tá me olhando como se eu tivesse falando grego. Então você pode ter uma razão fofa pra ficar comigo. Mas eu só posso ter segundas intenções pra ficar com você. Perguntei por que você veio pra cá. Porque eu investi dois anos nisso. Você investiu dois anos sentada atrás das grades. Eu parei de falar com outro cara que eu até gostava bastante pra falar com você. Eu podia ter ficado naquela relação que podia ter dado em alguma coisa, que podia ter me feito muito feliz, mas... Eu tô aqui com você agora. E eu te garanto, o dia que eu cansar, você vai entender essa porra toda. E é por isso que eu quero que isso funcione. Porque quando eu decidir que eu vou embora, eu não vou voltar. E tô falando sério. Eu amo ela demais. Eu gosto muito dela. E se ela fez a merda de reclamar da porra da mensagem de porra que se foda, o que ela acha. Eu não fiz porra nenhuma de errado, nem de estranho. E se o diário dela, que ela escreveu na prisão, for mesmo o manifesto dela, Aí tá claro pra mim as intenções dela. Tem que me explicar isso aqui. É, vou pegar o carro dele, aí eu vou abrir uma conta e vou fugir. Eu copiei de um livro. Eu fiquei preocupado ali, porque é bem a nossa situação de hoje. A nossa relação também. Essa é a lista de prioridades pra você, tá? Miley, Grace, super concordo. Você, Tarabelle, seus amigos, a p*** no celular onde passa metade do dia, e aí talvez, talvez se sobrar tempo, venho eu. Você não tem interesse em mim. Você tem interesse no que eu faço por você. Mas não quer saber da minha pessoa. Outra noite você disse, ah, eu tô sozinha. Quer saber? Eu também. Eu sei, eu sei o que tá sentindo. Você literalmente me disse que eu não ligo pra você, que tem outros interesses. Mas quando eu sinto pra falar com você, eu só tomo no c*** pra c***. Eu tô sozinha. E você vai dormir aí, bem c*** do sofá. Eu achei que eu amava o Scott. Aquele cara que eu conheci, quando tava presa, era um cara bacana e incrível. Que tinha suas manias. Mas agora, parece que o Scott é uma pessoa totalmente diferente. A Lindsay e eu, nós tivemos algumas discussões. Ela meio que é contra o meu jeito de descobrir as coisas. E eu acho que... Eu entendo isso, mas você sabe por que eu vim pra cá. Eu só vim pro Mississipi por... Por causa dela. Então, eu tenho que saber. Eu vim pra ficar, ou eu vim só pra conhecer isso daqui. Eu sei lá. É melhor eu sair daqui. Porque não é como eu pensava. Eu concordo. Até pelo jeito como isso começou. Vocês não se conheciam. Mas acho que o melhor jeito de você entender quem é ela, é... Tipo, conhecendo ela. Bom, eu liguei pro Ed, porque ele me conhece muito bem. Tipo, eu queria só que o Ed me desse só a opinião dele do que eu fiz. Eu invadi a privacidade da Lindsay. E por que eu fiz isso? A Lindsay tem razão em ficar chateada com o que eu fiz com ela? Você achou que precisava mexer nas coisas dela. Mas sei lá, eu entendo. Você tá se abrindo pra ela. É? Mudou tudo por ela. É de se esperar que você queira saber quem é ela. Mas confiança é assim. E é difícil começar sem confiar na outra pessoa. Você entende isso? Me apaixonei pela Lindsay quando ela tava presa. Ela tinha um jeito... Divertido. Era esperta. Eu acho que ela tá com dificuldade de se adaptar no mundo aqui fora. Eu espero que a gente resolva isso. E que isso fortaleça a nossa relação ainda mais. É uma situação muito difícil. E, tipo, eu investi vários anos nessa relação. Quero a minha opinião. Sei que você tá caidaço por ela. Mas se você não tivesse tão caído assim, já teria ido embora. Você já... Ele falou que você quer cuidar da Miley e ter uma vida confortável. E eu falei, pera, pera, que discurso é esse? Até parece que eu tô com você por dinheiro. Mas você lembra, você não tem... Dinheiro nenhum, cara. O que ele já te contou que fosse verdade? Olha, eu não lembro nada que ele tenha dito pra mim. Fora o filho dele que morreu. Ele disse que... Sei lá, ele disse que as coisas mais importantes pra mim são minha filha, eu mesma e o celular. Mas não tem nada de errado. Todas essas coisas serem mais importantes que uma c**** de macho, né? Eu e o Scott fizemos tantos planos pro futuro e como ia ser a nossa vida. A gente ia ficar juntos, fazer coisas e sair. A gente ia construir a nossa casa, morar nela. A casa dos sonhos. E eu não sei se eu ainda posso acreditar nessa história. Eu não vejo a hora, cara, de você trazer o seu trailer pra cá, sabe? Eu tô tipo, quero você aqui o tempo todo. Pra quando esse tipo de merda acontecer de novo, eu ir correndo pra sua casa. Tá bom. Ainda bem que eu tenho a Tarabelle me ajudando nessa loucura toda com o Scott. Eu já pedi pra ele parar várias vezes, mas foi sem resultado. Eu acho que tá na hora de eu dar uma investigada nele, como ele fez comigo. Tá bom, até mais. Te amo, tchau. Te amo, tchau.